Para treinar sua pronúncia com seu celular, abra seu navegador, de preferência o Chrome da Google, enquanto está online. Abra a página inicial da pesquisa Google, nesse caso aqui ela já é a página inicial, e clique na caixa de endereços do seu navegador. Um pequeno microfone deve aparecer no canto direito da caixa. Clique nele e pronuncie uma palavra ou frase que você gostaria de treinar. Vamos treinar esta palavra. Kind. Se você pronunciou ela corretamente, a pesquisa Google deve escrever a palavra que você acabou de falar corretamente. O mesmo vale para uma frase. Vamos tentar esta. This is just a pronunciation test. A pesquisa Google escreve o que falamos e faz a pesquisa do que foi dito. Entenda que aqui não estamos tentando pesquisar nada em particular, apenas tentando confirmar que a pesquisa Google entende nossa pronúncia. Vamos tentar pesquisar novamente a palavra kind e a frase this is just a pronunciation test, mas com as pronúncias erradas para ver se a ferramenta ainda consegue entender. Kind. Como você pode ver, a pronúncia errada de kind, como kind, nos retorna a palavra tend. Vamos tentar agora a frase errada this is just a pronunciation test. This is just a pronunciation test. This is just a pronunciation test. Agora sim. Com isso você pode treinar palavras mais difíceis como throughout. Você também pode treinar a pronúncia do alfabeto. T-E-A-C-H T-E-A-C-H Like, share, subscribe e 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 Abertura